Seu José Argenta, de 99 anos, faleceu no final da tarde da quarta-feira, em um hospital de Pato Branco, onde estava internado. O avô, infelizmente, teve alguns, nos últimos anos, perdas, que foi a esposa e um dos filhos, que foi o meu pai, que faleceu nos últimos anos também. Então isso debilitou ele bastante. Uma pessoa que sempre, a cabeça dele sempre antenada para tudo o que acontecia no país. Mas, obviamente, com 99 anos, o corpo já começa a se debilitar. Então, nos últimos dois anos, foi bastante sofrido para ele. Mas, ao mesmo tempo, a família toda unida com ele, dando apoio, suporte. Mas, infelizmente, nos últimos dias, veio a falecer com falência dos órgãos. José Argenta integrou a Força Expedicionária Brasileira. Esteve entre os mais de 25 mil militares brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália, em julho de 1944. Foi fundamental para a vitória das forças aliadas. Lutou até o término da guerra, depois retornou para o Brasil. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. Por isso, ele recebeu a Medalha da Vitória. A homenagem foi em sua casa em fevereiro deste ano, onde morava em Pato Branco. Uma comitiva do Exército do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Francisco Beltrão, presente no velório. O sargento Rafael, representante da comitiva, falou sobre o legado do seu José Argenta. A perda, o falecimento do seu José Argenta é uma perda muito grande, não só para o Exército Brasileiro, mas também para a família, visto a posição dele como pai, como avô. Então, a participação dele, tanto na história mundial, ela está gravata, desde a Segunda Guerra Mundial, na formação da FAB e na campanha da Itália. A perda dele é uma perda irreparável. Nós sentimos muito e essa representação que nós trouxemos aqui é uma forma de lembrar, de manter a história dele viva para que outras, não só nós do Exército, nós soldados, mas outras pessoas também vejam ele dessa maneira que nós vemos. O corpo será levado ao crematório em Francisco Beltrão. Tudo será acompanhado pelo Exército, onde prestará as últimas homenagens. A gente está acompanhando o velório, hoje pela manhã, até as 13 horas. A partir das 13 horas, segue uma comitiva para Beltrão, no crematório Jardim das Oliveiras, em que lá vai acontecer a segunda parte da cerimônia, em que ele vai ter toda uma preparação para que ele seja enterrado com as honras militares. Para a família ficam as lembranças de uma história de bravura, um grande exemplo para todos.